A Corte Interamericana de Direitos Humanos anunciou que o Brasil foi condenado na ação da PM de São Paulo, que ficou conhecida como Operação Castelinho, em 2002. Na ocasião, a PM paulista matou a tiros 12 pessoas que estavam em um pedágio da rodovia conhecida como Castelinho, em Sorocaba, no interior do estado. As vítimas eram supostos integrantes do PCC. Mais informações com o Vitor Moraes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica, condenou o estado brasileiro pela ação policial que terminou com a morte de 12 homens que seriam do PCC. O caso, de 2002, aconteceu na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, que fica entre Itu e Sorocaba, no interior de São Paulo, e ficou conhecido como Operação Castelinho. Segundo a sentença da Corte, houve uma execução extrajudicial pela PM de São Paulo. Dos 12 mortos na operação, oito estavam num ônibus, e os outros quatro indivíduos em duas picapes. A PM alega que houve troca de tiros, mas o tribunal concluiu que houve uma operação planejada para executar os supostos integrantes da facção criminosa. O estado de São Paulo agora tem que reconhecer publicamente as execuções da Operação Castelinho e indenizar as famílias das vítimas. Além disso, deve garantir o registro e o envio de imagens de câmeras em operações policiais a órgãos de controle interno e externo, além de implementar geolocalização nas viaturas. A PM alega que o envio de imagens de câmeras em operações,